Vamos ao vivo agora com ele, o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as informações do setor policial. A gente fala agora de um caso de esfaqueamento. Um homem foi encaminhado para a UPA com ferimentos, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Sim, Suana. Nesta madrugada, a polícia militar foi chamada para comparecer na UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde um homem teria dado entrada com perfuração no abdômen por faca. Durante o atendimento ali, a assistente social ligou para a polícia militar informando que uma vítima de esfaqueamento estaria sendo atendida e que a suposta autora desse esfaqueamento estaria no local. A rádio patrulha foi até a UPA, aonde conversaram com a vítima e posteriormente foram conversar com a esposa desse homem que estaria sendo atendido ali na sala de emergência. Durante conversa com a esposa desse homem, os policiais deram voz de prisão porque o mesmo disse que teria sido esfaqueado pela esposa após uma discussão. As causas desse esfaqueamento não foram divulgadas e a ocorrência, o boletim, não foi lançado ainda no sistema. Mas as informações é de que a discussão teria ocorrido na região do bairro Flamboiã, na rua Santa Branca, aonde esse homem teria sido esfaqueado e posteriormente levado por populares até a UPA, aonde ele recebeu atendimento. Após ter ali o ferimento, estancado, sangramento, pelo médico da UPA, o SAMU foi chamado para fazer o transporte desse homem para o Hospital Auxiliadora. De acordo com as informações repassadas ali no momento, o mesmo não corria risco de morte, o ferimento não teria provocado a perfuração de nenhum órgão interno, mas esse homem foi levado para o hospital para poder fazer ali um acompanhamento um pouco mais crítico, mais clínico, aonde foi feito exames e segue em observação. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso para tentar aí descobrir o que de fato aconteceu, aonde de fato foi essa briga e qual foi a motivação. E vai analisar aí o depoimento da mulher dada para os policiais militares durante esse atendimento, nessa madrugada ali na UPA, a unidade de pronto atendimento. Mas chama atenção, olha, nos casos de crimes provocados contra a vida, com facas entre as vagões que voltam a ter os registros aí quase que diariamente, infelizmente, Três Lagoas, que vem sofrendo com essa onda de violência por conta de desentendimento, por conta do excesso de bebidas alcoólicas ou de drogas. Agora as pessoas se apoderam de armas brancas, como é chamada nos meios policiais, acabam se apoderando e lesionando outras pessoas naquele momento ali de desentendimento, provocando cenas como essa. Obrigado. Obrigado.